Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Gente, hoje eu vou estar fazendo uma pamonha assada, tá? No forno, tá? Fica perfeita, gente, uma delícia, tá bom? Aqui eu vou estar utilizando 30 gramas de queijo mussarela ralada, só que aqui eu não ralei, porque é bem pequenininho, tá? Uma xícara de leite, meia xícara de óleo, uma xícara de fubá, três ovos, duas latinhas de milho verde, uma colher de fermento em pó, uma caixinha de leite condensado, aqui eu vou estar usando também uma colher de margarina, uma pitadinha de sal, tá? E aqui, gente, eu vou estar usando, deixa eu ver aqui, uma xícara de açúcar, tá? Não, gente, desculpa, açúcar eu não vou usar não, que eu vou estar usando o leite condensado, tá? Vou tirar até daqui, tá bom? E uma colher de coco ralado, só isso. Aqui a gente vai estar botando os ingredientes no liquidificador, vamos estar colocando o óleo, e rapidinho esse bolo fica pronto, gente. Aqui a gente vai estar quebrando separado, viu, gente? O ovo não quebra diretamente no liquidificador, não, que se tiver estragado, já era a receita, ó, os três ovos, vamos estar colocando também o milho, duas latas de milho verde, tá escorrido, viu, gente? Gente, perguntaram no vídeo, aliás, nos comentários, que passarece que fica dando esses gritos, é um codorno, viu? É um codorno da minha irmã que ela cria aqui, é parulento que só, mas a gente gosta muito dele, viu, gente? A gente, às vezes, até assusta com os gritos berro dele aqui, ô, trenque berro! Ó, ó, uma colher de margarina, você pode estar usando manteiga também, tá? E aqui, 30 gramas, mais ou menos, de pouco ralado, ó, não é tudo, não, aqui tem 50 gramas, ó, aqui não foi tudo, não, que já tava, só tinha um pouquinho, foi 30 gramas certinho. E aqui a gente vai bater com o fubá. Vou bater por 30 minutos, e daqui a pouco eu volto. 30 minutos não, gente, desculpa. 4, 3 minutinhos e já volto. Aqui, gente, ó, vou estar colocando uma pitadinha de sal, ó, na pontinha do dedo, ó, ó. Assim é melhor, uma pitadinha só, tá? Agora eu vou bater mais, daqui a pouco eu volto, porque a gente tá colocando o fermento e o queijo, tá? Até já. Aqui a gente vai estar colocando uma colher de fermento em pó, bati por 3 minutos, tá, gente? Gente, os ingredientes vai estar no final do vídeo, tá? Assiste o vídeo todinho pra vocês pegar passo a passo, tá? Ó, uma colher bem generosa de fermento em pó. Agora aqui a gente vai bater delicadamente, só pra misturar, tá, ó? Pronto, ó, tá vendo? Só mais um pouquinho. Aí. E aqui... A gente vai colocar o queijo. Ó. Tá colocando o queijo todinho, ó. Aqui vocês podem estar colocando mais queijo, viu, gente? Misturar bem, assim. A forno já está untada com margarina e fubá, tá? Vou tirar mais um excesso aqui. E aqui a gente vai estar colocando. Vou levar ao forno por 30 a 35 minutos, até colocar o palitinho, gente, ficar limpo, sair limpinho, tá? O forno já está ligado. Eu ligo 5 minutos antes. Os 180 graus. Aí, quando eu voltar, eu falo pra vocês quantos minutos ficou lá no forno, tá, gente? Um beijo, gente. Um cheiro. Até já. Ó, gente. Está pronto a nossa pamonha assada no forno, tá? Eu deixei 25 minutos no forno a 180 graus. Vamos pôr pra cá? Fica mais fácil? Agora a gente vai provar. Está quentinho, gente. Ó. Deixa eu pegar um garfinho aqui. Primeiro pedaço nunca sai perfeito, né, gente? Mas não tem importância. O importante é o sabor. É a delícia. O cheiro, tá? Hum! Olha. Estão servidos, meus amores. Nossa Senhora. Hum! Que delícia. Eu vou provar um pedacinho dessa maravilha. A outra já está ali salivando, mas vai esperar, gente. Hum! Olha. Hum! Meu Deus. Está muito bom. Muito bom. Façam, viu? Vou provar mais um pedacinho. Hum! Muito bom. Ela vai vir um pedacinho. Ai, eu vou querer mesmo. Cuidado que está bem quente, hein? Olha que maravilha. Hum! Está muito gostoso. Façam. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Minha mãe adora esse bolo. Toda vez que minha irmã faz, ela se esbalda de comer esse bolo gostoso. E é fácil de fazer, tá bom, gente? E desde já eu agradeço a todos. O meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Um beijo, um abraço a todos os inscritos. E aos também que não estão inscritos, que sempre estão dando uma olhadinha lá no canal, tá? Um forte abraço e tchau, gente. Um beijo a todos os inscritos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.